Em homenagem à professora Vera aqui na Unidade Acadêmica de Física e Matemática. Estamos aqui registrando o vídeo e foto. Parabéns, professora Vera. Aposentada, de fato, o primeiro aqui do SES. Eu passo a falar mais para os demais. Estou começando aqui, mais para a defesa da física. É, dá para ver, cara. Treze anos antes, professora Vera. Treze anos. Treze anos. Aprendi. A gente estava com um bar, um pedido de professores, que estávamos brigando para mais vários, que é mais para a pessoa na física. E não estávamos pelo êxito. Infelizmente, nossos sócios foram ao contrário. Só para lembrar que quando a gente estava coordenador pela primeira vez, o coordenador do Física, conseguimos alcançar o tempo. Até agora, quando a gente está assistindo a aquela administrativa, a gente ficou um pedido muito curto, depois a gente ficou de volta. E voltamos a gravar, ficar sempre o coordenador. Lembrando que naquela época, a gente só queria ser um coordenador de curso. Não era reconhecido ainda que deveria existir dois coordenadores de curso para as nossas sucessivas de um novo. Então, novamente fiquei sozinho, porque era assim que acontecia. Era assim que era sozinho. Tinha um apoio para os demais coordenadores, e o coordenador do Física está aqui, mas é mesmo assim que se ficasse sozinho. E aí, ao menos foi, e depois ficou a vacância. Ele veio certo. E que também aconteceu a mesma coisa, né? Ele ficou um pedido, depois foi, e sempre ficava uma vacância. E aí, na eleição que concorreu, depois eu vou chegar para os salários abertos, a gente concorreu, só que eu fiquei, para achar o coordenador, depois veio o código de um coordenador do curso de reconhecimento, de dois programas de curso, de como eu estou estudando. E aí, mesmo assim, nós ficamos naquela necessidade sempre com as pessoas propostas. E aí, deu lá a questão. E, velho, quando eu ia comparar a verta a parte dela, porque a questão que ela estava retornando para a sua casa, né? Ou seja, a hora que seja sua casa materna, ela estava retornando, mas a Física e os suíços estão muito difíceis. Eu sei que, talvez, nós, nós temos matemática, se eu sei o pessoal, ela é muito bem difícil. Difícil, mas está impossível, porque a gente não aceita o outro de concursar, se diz, não, você é de casa, mas você, não quer conseguir, Se você quiser vir para cá, faça concurso, quer ser dancinha, sabe? Eu lembro dos expostos do professor João, do professor Luís, Também, ele está no campo sério. E, sem essa dificuldade, porque o campo sério tem essas questões, né? Isso também acontece nos outros, nos outros centros, não. não aceita, eu fui em casa para vir fazer concurso aqui, você não tem chance. E a profissão, ela veio nessa expectativa, né? De reformar, só veio com a fé, com a sua casa, seu lar, e ela não recebeu, essa coisa, essa receptividade. Novamente, a questão da vida dura, da executura universitária, porque a gente precisa dificultar a vida do outro, e ela não foi recepcionada no campo sério. E aí, a gente estava começando essa batalha, não conseguia mais o campo sério, mas a gente vai ter sido. E a gráfica construiu o campo sério. Era o campo sério, que era o diretor. Eu acho que era. Ela não me erra, mas foi percebada o campo sério. É, percebada o campo sério, o campo sério, o campo sério. E, como isso aconteceu, tem que ser uma coisa negociada com a universidade, exatamente, porque vocês estavam subindo para cá, por distribuição, redistribuição. E aí, foi feito o convite, a física, tudo é legal. É sempre a situação ingrata que há. Por mais que seja desecolregiado, tem coisas que precisam dar a cena na vida de alguém. Tudo bem, você pode decidir de forma colegiada, mas, que eu faço uma consulta adiante a vocês, se o coordenador disser que não, não põe. É não aproveitar por isso. É disso aí. Se a gente disser que não, então, você não quer. Você não quer. Não é não querer, professor Abelho, que não é conhecido. Você não quer de mim. Fica de mim. Eu não sei. Sabe, vocês querem profissionais e vão oferecendo o profissional que vocês não querem. Então, é. Eu não conheci a pessoa da verdade, mas, eu não encontro a gente para mim, está contrário, a gente se abriu. e ela teve uma adaptação rápida, e a gente se conheceu, eu fiquei até, opa, olha aí. Vice-diretor Marciano chegando, está na palavra do professor Fábio. A gente se conheceu, também estava nesse momento de coordenador, que é a coordenadora de curso, nós tivemos realmente uma reunião dentro do curso, de colegiado, lá para discutir, justamente sobre isso, mas, basicamente, já levei a posição dizendo que sim. porque era uma coisa que era para ser para ontem, iniciar um tempo logo, iniciar um tempo recebido, isso é um tão bom, a hora, como eu posso dizer, que sim, que isso é muito bonito, que não acontece. Teve um momento, assim, de discussão, por causa disso, mas, todo mundo, a maioria, entendeu, compreendeu, a questão dela chegou, e, detalhe, eu percebi, se é muito fácil, e agora, vamos continuar, uma pessoa da fé, a única representante feminina do curso difícil, e ela conseguiu, ela conseguiu, as estudantes, essa, essa, essa migração, porque elas, várias, foram orientando várias nossas estudantes, e ela conseguiu, a professora de referencial, um referencial dentro do curso, e, por que, a única representante feminina do curso, inteira, e, olha, não é nada contra, que não é o supremo, eu sempre, a mim, vai ficar lá sozinho, brigando, não é o supremo, as coisas acontecem da mesma forma, tem um curso, não tem, a possibilidade, de ver, um outro professor, para cá, é difícil, acho que é, bem difícil, isso também, então, não temos, na lista de espera, é a hora boa, hora do lanche, que você fez, que eu abrazou, as disciplinas, e, em geral, a ideia da minha terra, a gente gosta, físico, gostando muito, da aula, das disciplinas, do núcleo, né, essas disciplinas, que estão do núcleo, muito na física, que são profissionalizadas, mas ela não, ela está só, logo, a, 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 o núcleo comum, o núcleo baixo, da matemática, mas, ama, fazer, é, sinteticamente a matemática, da música, é uma professora também, da matemática, de estudança matemática, ela abraçou, é, é, então, vamos, ali, um momento, e precisou, a, 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 lá, né, também, a, 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 e, e assim, sempre por uma forma, uma perspectiva, a dedica, para integrar, a física, e que, além de dizer que, a científica é oorto, mas, a gente não é desrespeitoso, né, a dupla, eu desrespeitava, Todo mundo está junto, viaja dentro daquilo que a gente descarrega com o sinal. Eu sempre digo que somos servidores únicos, eu acho que tem que destacar isso. E como servidores, nós somos sempre acessíveis. Eu acho que nós somos os servidores mais acessíveis que aqueles. Eu estou dizendo bem da classe, claro, incluindo aqui o Max, que também é a mesma coisa. A mais acessível é um símbolo, né? Quem trabalha nas companheiras, vocês estão aqui. Você tem um WhatsApp, você tem um aluno direto. Como que você pode fazer uma aluna direta para o seu servidor? É difícil você ter uma aluna direta. Só quando você tem um aluno direto para o seu servidor, e não é, eu tenho que avisar o que eu digo, é para você conseguir algo. Aqui, não, independente de você conhecer uma pessoa, você consegue acessar e ter acesso a ela. E a pessoa, para você começar a ser acessível, ela deve contribuir, não somente no ensino, mas logo entrou dentro da pesquisa, e o ensino acessível teve. Em detalhe, começou a levar nossos colegas também para a classe da nossa. A pessoa é uma pessoa que você já tem mais séria, estratégia, grande grande. Então, quando você percebe que não, eu tenho contribuições, né? Você consola todas as contribuições, você percebe que você deixa um impacto, né? das as duas emissoras que você tem mais sérias. E o Dr. Arca pegou também para ela, que esse processo é de estágio provatório? Sim, exatamente. É verdade. É verdade. professor Arca, é que a aquela, para você ter a mais rendicção da sua contagem, que você representa, é verdadeiro, nós as contribuições. Se quiser, Marciano, por favor. Vice-diretor Marciano. Obrigado. Obrigado, Marciano. Eu acho que a gente só tem que agradecer pelo seu trabalho de cabeça aqui. Eu conheço a senhora desde a época da U.A. Como falaram, quando eu cheguei, eu era coordenador de curso e a gente distribuía disciplinas. Era uma disciplina básica da física da química da matemática e todo mundo dizia assim, é a professora Ferro que vai dar a física, a física, a física e a mental. Eu vou chegar lá, a física e a mental. É, eu vou felicitar essa obra. E uma grande impressão e sentimento de todos nós aqui do CERES, pelo seu grande trabalho realizado. Eu tenho que ter um presente. Eu acho que esse presente foi assim, uma grande aquisição, como sempre. E na condição de professor e pessoa, eu só tenho que agradecer. Sempre tive uma relação muito estreita. para tentar, pelo menos, amenizar ou resolver alguns problemas, não só da física, mas da licenciatura de escondimento. Enquanto instituição, eu acredito que a instituição, o nosso centro, ele ganhou uma paixão, de uma parceira, que sempre levou a todos os caminhos que a gente planejava. Então, se sinta parabenizada por mim, pela instituição, a curva de grande que eu vi estar aqui, e dizer que é triste e alegre. Triste porque a gente vai perder a senhora, mas é triste porque você vai contribuir agora com outras histórias, familiares, pessoais, e até mesmo profissionais, eu acredito que eu sei que eu sou característica, esse ano não vai deixar assim. Então, faça. Isso é verdade. Então, é para a nossa área, e dizer que é para a nossa área, não só a física está aberta, mas o centro está aberta. Eu acredito que os eventos sempre é importante a senhora vai ter falado a sua experiência que vem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Vou começar aqui. Vou arrancar a porta, eu passo a minha aqui. Está gravado, é? Para esquecer. É gravado. Professor Jair Depois, e ela Está tudo bem Mas eu posso passar no teu contato Do meu orientador, senão está tranquilo E no outro dia Ele já estava recebendo ligação Do meu orientador E já estava Esperando o Campina Grande Para a gente discutir O projeto de pesquisa E eu começar A cursar o deputado Eu lembro que eu estava com o meu ovo fechado Eu tinha conversado Com a Dural do Pernambuco Para o doutorado de ensino Eu estava no projeto com a orientação Lá, um pouquinho E eu fui Trabalhando lá para o Campina O projeto E eu fui Trabalhando para o Campina Isso é mais rápido, né? E esse relógio que eu peguei Eu comecei E agora se tornou Colega Do trabalho Amiga Uma mãe Uma parceira E ao outro Um bicho de Eu estava aqui Quando eu recebi A notícia do meu pai Falecido E eu fui para o Campina Quando eu voltava no Campina Eu passei No centro de Campina Correndo e ela me viu E disse O que é que já está correndo No centro de Campina Não é para a semana Não é para a semana E na tarde Eu estou aí Na casa do Campina Uma água nova Enchei as velhas E o velório Do pai Então a gente criou Uma série de artes A gente viajou com a congresso juntos Publicamos muito juntos E ela é muito Conselheiro Muito agregadora E a gente A Luísio Vão de Séria Vão de Séria Vão de Séria Vão de Séria Ela se esquivou um pouquinho É Ludmila Não Arjã Desculpa E Nas viagens A gente via muito Ludmila à noite Vamos já indo A gente vai dirigindo um carro Que ela não tem "; E eu falo E aqui estava A gente tem Nesse convívio Semanal Que tornei amigo do esposo dela Eu sou da Lua o defeito é ser conveniente, né, e a gente brinca, e nessa cultura toda, ela ensinou muito, não só no serviço acadêmico, no serviço pessoal, mas no serviço de vida, né, e ano passado, ela me liga, a espagélite, tá, o interesse todo anual, ela falou, vamos almoçar? Aí você disse, tá, agora! Certo? Eu voltava pra cá, porque eu falei, tudo isso, não, o almoço aqui foi um pouco mais tarde, e aí, a gente foi precisar de ser idó, cara, você tem uma coisa pra falar pra você, que eu não falei pra ninguém ainda, tá?